Pedem-nos para representar graficamente a função de expressão y igual ao logaritmo de base 5 de x. E só assim, em jeito de revisão, o que isto nos está a dizer é isto diz-nos que y é o expoente a que temos de elevar 5 para obter x. Ou, se escrevêssemos esta equação como uma equação exponencial, 5 é a base, y é o expoente a que temos de elevar a base, e depois x. x é o que se obtém ao elevar 5 ao expoente y. Então, uma outra forma de escrever esta equação seria 5 elevado a y vai ser igual a x. Estas duas equações são equivalentes. Aqui temos y como uma função de x, aqui temos x como uma função de y. Mas, na verdade, ambas representam exatamente a mesma coisa. Se elevarmos 5 ao expoente y, obtemos x. Quando se escreve na forma logarítmica, o que se pergunta é qual é que é o expoente a que tem de elevar 5 para obter x? Temos de o elevar a y. Enquanto que aqui é o que é que se obtém quando elevamos 5 a y. Obtém-se x. E agora que isto já ficou esclarecido, vamos aqui desenhar uma pequena tabela onde vamos poder registar alguns pontos, pontos esses que depois poderemos ligar para ver que tipo de curva é a nossa equação. Então, deixem-me escolher aqui alguns valores para x e alguns valores para y. E, em geral, é preferível escolher valores que nos dão algumas respostas mais redondas, por assim dizer. alguns números mais simples de lidar, de forma a evitar o uso da calculadora. E assim, em geral, queremos escolher valores de x em que o expoente a que temos de elevar 5 para obter esse valor x seja um expoente bastante simples. Ou, uma outra maneira de pensar sobre isto, podemos apenas pensar nos diferentes valores de y a que pretendemos elevar 5 para, em seguida, registarmos os respectivos valores de x. Então, sendo assim, podemos pensar antes em usar esta equação para chegar aos valores de x. Mas deixem-me deixar claro o seguinte. Aqui, a variável independente é x e a variável dependente é y. Podemos olhar para aqui de forma a escolher alguns valores de y mais simpáticos que dão origem a valores de x mais fáceis de usar. Então, vou começar por preencher o y primeiro aqui, de forma a obter valores de x mais fáceis. Então, por exemplo, 5 elevado a... Vou aqui buscar outras cores. 5 elevado a menos 2. Expoente menos 2. E mais o expoente menos 1. 1, 0, 1 e só mais 1. O expoente 2. Então, mais uma vez, isto não é lá muito comum. Estamos a preencher os valores da variável dependente em primeiro lugar. Mas, tendo em conta a forma como aqui está escrito, na verdade, é mais fácil atribuir valores a y e verificar quais os valores de x que se obtêm. Tudo isto de acordo com a expressão logarítmica inicial. Então, que valor de x nos faz obter um valor de y igual a menos 2? x tem de ser igual aqui, para que y seja igual a menos 2. Bem, 5 elevado a menos 2 é igual a x. Então, 5 elevado a menos 2 é 1 sobre 25. Temos, então, 1 sobre 25. Se fizermos a partir da expressão logarítmica, quando temos logaritmo de base 5 de 1 sobre 25, estamos a perguntar a que expoente temos de elevar 5 para obter 1 sobre 25. Temos de elevar 5 ao expoente menos 2. Ou também podemos dizer que 5 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 25. Ambas as expressões dizem exatamente o mesmo. Agora, vamos fazer outro. Que valor se obtém quando elevamos 5 a menos 1? Obtemos 1 quinto. Então, aqui, na expressão logarítmica inicial, estaríamos apenas a dizer que o logaritmo de base 5 de 1 quinto, o que isto nos pergunta é, qual é que é o expoente que tenho de elevar 5 para obter 1 quinto? Temos de elevar 5 a menos 1. E 5 elevado a 0? Obtemos 1. Obtemos 1. E, então, isto é a mesma coisa que logaritmo de base 5 de 1. A que expoente tenho de elevar 5 para obter 1? Bem, tenho de elevar 5 a 0. Vamos fazer os próximos dois. Quanto é que é 5 elevado a 1? Bem, é 5. Portanto, pela expressão logarítmica inicial, isto é apenas logaritmo de base 5 de 5. Ou seja, a que expoente tenho de elevar 5 para obter 5? Tenho de elevar 5 ao expoente 1. E, finalmente, 5 ao quadrado, que é 25. Que, do ponto de vista da escrita na forma logarítmica, é a que expoente tenho de elevar 5 para obter 25? Tenho de elevar 5 a 2. Portanto, o que eu fiz foi pegar no inverso da função logarítmica e escrevi a sua expressão na forma exponencial para que, ao trocar as variáveis dependente e independente das suas expressões, pudesse obter valores de x mais simples que derivam de valores de y fáceis de usar. E agora que já fizemos isto, e foi melhor assim, caso contrário ao escolher números aleatórios aqui, provavelmente teríamos chegado a números mais complicados e teríamos que usar uma calculadora. E foi exatamente para evitar o uso de calculadora e resultados complicados que fiz antes deste modo. Assim, obtivemos valores que são mais fáceis de representar à mão. Então, vamos lá fazer a representação gráfica da nossa função. Vamos lá representar estes valores. Então, os nossos valores de y estão compreendidos entre menos 2 e 2. E os valores de x entre 1 sobre 25 e 25. Então, vamos fazer a representação gráfica. Então, temos aqui o eixo dos y e aqui o eixo dos x. Assim. Vamos colocar os valores de y no eixo. 0, depois 1 e aqui 2. Aqui temos menos 1 e aqui menos 2. E depois, no eixo dos x, os valores são todos positivos. E é necessário pensar no domínio aqui. Então, será que uma função logarítmica está definida para valores de x menores ou iguais a 0? Isto é, há algum expoente a que se possa elevar 5 para obter, por exemplo, 0? Não. É possível elevar 5 a um expoente negativo muito pequeno, de forma a obter um valor muito próximo de 0, mas nunca chegará a 0. Não há nenhum expoente a que se possa elevar 5 para se obter 0. Então, x não pode ser 0. E não há expoentes a que se possa elevar 5 para se obter um número negativo. Então, x também não pode ser um número negativo. E assim, o domínio desta função aqui, e isto é bastante relevante porque queremos pensar no que é que vamos representar graficamente aqui, o domínio aqui é o conjunto de todos os números reais maiores do que 0. Deixem-me escrever isso. O domínio aqui é o conjunto dos números reais positivos. Portanto, x tem que ser maior do que 0. Por isso, vamos representar graficamente esta função apenas na parte positiva do eixo do x. E agora que já esclarecemos isto, sabemos que o maior valor de x a representar é 25. Então, deixem-me colocar aqui a escala do eixo do x, 5, 10, 15, 20 e 25. E vamos então colocar estes pontos aqui. O primeiro é azul. Quando x é 1 sobre 25, y é menos 2. Quando x é 1 sobre 25, 1 é algures aqui, então 1 sobre 25 será mais ou menos aqui. Bastante próximo do eixo dos y. E o valor de y é, então, menos 2. Por isso, vai ser aqui, próximo do eixo dos y, mas sem coincidir com o eixo. Estamos a 1 sobre 25 unidades para a direita do eixo. O ponto está realmente muito perto do eixo aqui. Este é o ponto 1 sobre 25, menos 2. Vamos ao próximo ponto. Quando x é 1 quinto, que é ligeiramente ainda mais para a direita, quando x é 1 quinto, y é menos 1. Então, será aqui. Portanto, este é o ponto 1 quinto, menos 1. Em seguida, temos, quando x é 1, y é 0. Então, 1 é algures aqui. E, portanto, este é o ponto 1, 0. Depois, temos, quando x é 5, y é 1. Quando x é 5, acabei de escrever por cima do 5, mas é aqui, y é igual a 1. Então, este é o ponto 5, 1. E, finalmente, quando x é 25, y é 2. Quando x é 25, y é 2. Portanto, este é o ponto 25, 2. E, sem querer, não usei o amarelo, mas penso que não importa. Agora, já podemos ligar os pontos e fazer a representação gráfica da função. E vou fazê-lo com uma cor nova. Vou usar um lilás clarinho. Então, para valores de x muito próximos de zero, os valores de y vão para menos infinito. Por exemplo, a que expoente temos de elevar 5 para obter 0,0001? Tem que ser um expoente negativo muito pequeno. Então, à medida que nos aproximamos de zero, y será cada vez menor. E, depois, se continuarmos a ligar os pontos, isto apresenta uma curva para a direita, mais ou menos assim. E aqui vai continuar a diminuir cada vez mais rapidamente, sem nunca chegar a tocar o eixo dos y. Vai chegar cada vez mais perto, cada vez mais perto do eixo dos y, mas nunca chegará a tocá-lo. E aqui temos a representação gráfica da nossa função. E aqui temos a representação gráfica da nossa função.